Fala galera, PH com mais um vídeo pra vocês aqui, mais um vídeo do auxílio emergencial e é uma brincadeira o que vem acontecendo com o Caixa Tem desde segunda-feira. Já clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho, não saia do vídeo sem clicar no gostei porque tudo que eu vou falar pra vocês aqui é muito importante. Bom, o Caixa Tem já tem dois dias seguidos e não funciona de jeito algum. Os recursos disponíveis, que são poucos até então porque não é possível fazer saque, não estão funcionando. E quando funcionam, as pessoas têm que esperar mais de 4 horas para acessar a fila de espera e quando acessam, que é o mais difícil, o aplicativo Caixa Tem não funciona, os recursos disponíveis. São pagamentos de boletos e transferências por meio de bancos virtuais, certo? PicPay, Mercado Pago, Nubank, entre outras opções disponíveis que as pessoas podem utilizar para fazer a transferência aí para adiantar esse saque do auxílio emergencial. Hoje, mais um dia, foi relatado diversos erros aí no site Dawn Detector, que é um site que faz a verificação de aplicativos e softwares que não estão funcionando com perfeição. Entre as maiores reclamações foram o erro 403, que é o erro que não abre o aplicativo. Além dessas falhas, ainda tem outras falhas como o erro 00116, que é um erro na comunicação com o computador central, ou 202, ops, estamos com instabilidade temporária, por favor, tente mais tarde. Além disso, os usuários também receberam avisos de conta não localizada no auxílio emergencial, entre diversos outros erros que ocorreram hoje o dia todo, sem nenhuma solução por parte da Caixa, sem nenhuma atualização do aplicativo, tanto para Android como para iPhone. Além disso, o aplicativo apresentou tantos problemas que chegou a ser aí um dos assuntos mais comentados no Twitter hoje. Esse foi o maior problema, como vocês podem ver, aplicativo fila de espera por mais de uma hora. Isso aqui, quando aparece isso, é mais de 4 horas para que as pessoas possam conseguir acessar. Quando conseguem acessar, não conseguem realizar as operações disponíveis. Aqui tem alguns relatos dos usuários, né? Fiquei mais de 4 horas na fila e quando consegui, o aplicativo deu erro ao consultar saldo e não realiza pagamento de boleto. simplesmente aparece a mensagem TENTE NOVAMENTE. Outros problemas também, que a pessoa diz, na única vez em que consegui entrar o aplicativo não me mostrou o saldo e também não me permitiu efetuar pagamentos. Ou seja, são os mesmos erros, porém aparecem diversas mensagens diferentes e tem nenhuma solução por parte da Caixa. Aqui o site Dow Detector detectou os principais problemas causados no Caixa Tem, nas últimas 24h. Além disso, foram diversas reclamações sobre problemas no cartão virtual, como a demora para efetuar compras. Ou seja, tem esses problemas também para fazer pagamento de boletos, como também tem problemas no cartão de débito virtual. E olha só qual foi a resposta da Caixa para todos esses problemas que vem aí durante toda a semana, desde segunda-feira, do aplicativo Caixa Tem. Olha qual é a resposta da Caixa. Alguns serviços podem apresentar intermitência momentânea. Como que é momentânea sendo que já faz dois dias que ninguém consegue realizar nenhuma operação? E olha só qual é a solução que eles falam. A orientação para esses casos é tentar novo acesso ao serviço um pouco mais tarde. Como assim um pouco mais tarde se já faz dois dias as pessoas tentam por 24 horas realizar as operações e não conseguem? É uma brincadeira o que a Caixa vem fazendo quando não conseguem atualizar um aplicativo e solucionaram problemas de milhões de brasileiros. Como eu havia mencionado para vocês antes, esse monte de calendário em simultâneo ia dar esses problemas. Eles resolveram um problema que era a aglomeração nas filas, nas caixas lotéricas e também nas agências, mas criaram um outro problema que é a enorme lentidão no aplicativo e a instabilidade que ninguém consegue realizar nenhuma operação. Ou seja, tiraram as filas, algo que eles realizaram corretamente, porém eles criaram outro problema ao não conseguir solucionar os problemas do Caixa Tem. Esperamos então que amanhã surjam novas atualizações para que esses problemas possam terminar. Já que as pessoas estão desesperadamente tentando realizar as operações e muitas delas também tentando antecipar o pagamento do auxílio emergencial por diversos meios que a gente já viu que é possível, como por exemplo o do PicPay que eu vou deixar na descrição para vocês. Apesar de que hoje o PicPay também sofreu instabilidade devido a diversas solicitações de transferências do auxílio emergencial e do FGTS. Bom, de qualquer forma, vamos aguardar por novidades. É uma brincadeira o que isso ocorreu e o que isso continua ocorrendo. A solução deve ser por conta da Caixa. A Caixa deve solucionar esse problema. Esperamos que amanhã então tenhamos a atualização tanto para os celulares Android do Caixa Tem, como também para o iPhone, para que as pessoas possam realizar as operações, utilizar o cartão de débito virtual, fazer pagamentos de boletos e conseguir transferir por meio de bancos virtuais, bancos online e antecipar o saque desse auxílio emergencial. Amanhã eu venho com novidades para vocês, para ver como anda essa situação. Por hoje é só. clica no gostei, não sai do vídeo sem clicar no gostei e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!